Alguns venceram e outros perderam tudo. Alguns eram gigantes e outros os derrotaram. Muitos viram milagres e outros destruição. Alguns não eram ninguém, mas foram escolhidos. Em um livro, cada um deles faz parte de grandes histórias. Onde está na Bíblia? Nos livros do Antigo e do Novo Testamento. Quem é? Ele é o anjo orgulhoso que queria ser como Deus. Então ele se rebelou e foi expulso do céu. Ele é chamado de Satanás ou Diabo, que significa adversário, inimigo, caluniador ou acusador. Características Enganador Acusador Convence os humanos a pecar Causa um mal físico e moral Traz miséria e morte Seu objetivo é nos afastar de Deus. Ponto fraco Querer ser como Deus. Inimigo Deus Aliado Todos que se rebelam contra Deus O que aprendemos com ele? A queda de Satanás foi por causa do seu orgulho. Tenho cuidado para não ser orgulhosos, porque isso pode se separar de Deus. O inimigo já foi derrotado na cruz do Calvário e está condenado ao castigo eterno. João 16, 8, 11 Resultado Perdedor Ponha tudo à prova, mas guarde o que é bom e rejeite tudo o que é mal. O que o personagem de hoje te ensinou de bom? Reflita sobre isso e coloque em prática. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti